Acompanhe agora as emoções do capítulo 48 de Minha Fortuna é Te Amar. Vicente relembra o dia em que Lúcia morreu e teve de dar a notícia triste para Benjamim, com medo de passar por esse trauma de novo. Vicente conta seu pensamento para Natália e ela tenta tranquilizar o namorado. Félix paga uma quantia para Olga, que conta que, essa hora, Valentina já saiu da oficina e está na pensão, mas alerta que ela está bem protegida porque já sabem que ele é perigoso. Félix finge que é só primo dela e não vai fazer mal nenhum. Olga quer ir embora para não se meter mais, mas Félix comenta de novo que ela parece uma modelo e poderia ajudá-la a seguir essa carreira. Olga não acha uma ideia, mas vai dar uma pensada. Na capela do hospital, Vicente reza para a Virgem guiar os médicos durante a cirurgia de Margot. João pede mais tempo de vida para a vovó. Zezé pede para não perder a única mãe que conheceu, já que os pais morreram. Cláudio encontra Mário voltando para casa com Valentina e conta que Adriano quer falar com ele. Mário fica indignado que ele se bandeou para o lado do golpista, mas Cláudio garante que o que convém para todos e obriga Mário a ir com ele para ver Adriano. Valentina compra um lanche na barraquinha e entra para a pensão distraída para comer, mas se assusta ao ouvir a voz de Félix e derruba o lanche todo. Valentina corre gritando por Sol e Olga, mas Félix a segura e joga no chão, contando que ninguém está e que quer recuperar o tempo perdido com a ex. Mário questiona se Cláudio ajudou Adriano a sair da cadeia, mas o viciado mente jurando por tudo que não teve nada a ver. E adianta também que Adriano vai propor um negócio para Mário voltar a ser rico. Mário rejeita qualquer acordo com o canalha. Cláudio defende que a única culpada foi Verônica, mas Mário não acredita nessa inocência de Adriano. Valentina tenta se livrar de Félix, mas ele saca um canivete para devolver a cicatriz que ela fez nele. Valentina grita que só se defendeu para não virar prostituta. Félix chura que tem razão porque encheu ela de presentes e exige de volta o que gastou. Valentina quer pagar, mas Félix prefere que ela trabalhe no bordel para ele. Valentina tenta se soltar de novo, mas Félix a agarra e bota o canivete no pescoço. Natália e Vicente trocam forças. Regina quer contar para mãe que Adriano saiu da cadeia, mas Zezé não acha o momento adequado. A cirurgiã aparece e conta que tiveram muitas complicações e Margot precisa ficar em observação, mas conseguiram tirar o tumor com sucesso e vão fazer outra análise. Vicente não entende nada, então ela explica que não pode dar certeza de nada ainda. Todos dão as mãos e rezam. Valentina promete não escapar, mas Félix já sabe desse truque. Valentina debocha que a cicatriz o deixou esperto e leva um puxão, pedindo para resolver tudo de boa. Félix quer cobrar a humilhação que passou recuperando uma de suas funcionárias e a leva para arrumar as malas. Valentina tenta pegar um vaso para se defender, mas Félix impede e a joga no quarto. Félix manda ela não deixar nada para trás e espera que ela se conforme com a nova vida que vai ter. Valentina se solta furiosa, mas Félix garante que há alguns meses ela vai dizer obrigado até. Valentina o chama de doente. Félix se acha um idiota de insistir nessa magricela com tantas meninas disponíveis. Valentina xinga e leva um tapa na cara para aprender a respeitar seu dono e para andar logo com a mudança. Mário admira uma rosa amarela na casa de Verônica e relembra um dia que ela contou que plantou as roseiras quando os pais morreram e misturou as cinzas deles na terra para senti-los vivos cada vez que uma flor nasce. Mário, nesse dia, admirou a sensibilidade dela, mas Verônica alertou que era igual às rosas, muito bonita, mas com espinhos. Mário espeta o dedo num espinho da rosa. Adriano agradece a vinda de Mário, que estranha a nova morada do vilão, e ele explica que é para fazer Verônica voltar, ameaçando até destruir as roseiras intocáveis dela. Mário não quer fazer tratos com ele, mas Adriano oferece o dinheiro que ele quiser em troca de se afastar de Natália para sempre. Natália chama Vicente para tomar ar e se manter otimista. Vicente sofre por não ter falado com a avó primeiro. Natália inventa que Margot o encheu de elogios enquanto conversavam, mas Vicente percebe que é uma mentirinha piedosa. Natália abraça o amado com medo de perder a avó. Mário conta que não está no caminho de Adriano para reconquistar Natália, mas ele vai ter que perguntar para ela quem é o outro homem, só contando que os dois perderam Natália antes de sair. Simba anda na frente da pensão e se esconde ao ver Félix levando Valentina para dentro do carro na ponta da faca. Valentina olha para o lado e fala me ajuda para Simba enquanto o carro passa. Simba nem liga e sai saltitante. Salma visita Constanza para fofocar, ignorando que ela não quer mais vê-la. Salma conta que visitou Adriano e ficou sabendo tudo o que aconteceu com Verônica. Constanza grita pedindo chá para Adélia, para a fofoca descer melhor. Constanza conta que tem uma fofoca melhor sobre o namorado que Natália arranjou. Salma deduz que é aquele pobretão que divide a casa com ela, contando que viu os dois juntos com Patrícia um dia e fica com os chacras passados. Uma enfermeira aparece, mas não pode falar nada que Vicente quer saber. A médica reaparece, contando que Margot já está fora de perigo. Todos se abraçam comemorando o final feliz do drama. A médica conta que precisam fazer mais exames para definir como ficou a doença e deixa só um deles entrar para ver a velhinha. Vicente é o escolhido. Salma comenta que Constanza adora um pobre também, pois se casou com um feioso, desdentado e era amante de outro bem musculoso. Constanza finge que não sabe de nada. Salma entende sua adorada Nat, que deve ter jogado a autoestima no lixo com a separação e caiu nas garras do primeiro macho que viu. Constanza concorda que foi isso mesmo que aconteceu, mas Adriano finalmente pode dar um basta nisso. Andrea aparece e exige saber o que a cabelo de Boi Lambeu está cacarejando da mãe dela. Margot ainda está sob o efeito da anestesia, delirando que descobriu que Vicente arranjou uma namorada chamada Lúcia e quer conhecê-la. Vicente finge que é isso mesmo. Margot tem noção de que acabou de ser aberta pelos médicos, mas logo delira de novo que quer ter vários viznetos e o primeiro pode se chamar Benjamim, igual o pai dos três irmãos. Vicente mima a vovó que manda ele chamar Eleodoro para entrar. Vicente não sabe quem diabos é Eleodoro e ela revela que é o namorado dela. Andrea manda Salma sair, mas ela morre de rir da pirralha achando que a casa é dela para expulsar alguém. Constanza segura o riso e pede para elas conversarem outro dia. Salma sai para não desalinhar seus chacras. Andrea solta os cachorros em cima da tia, mas Constanza não vai receber ordens da folgada. Andrea ameaça sair da mansão se Salma voltar a ir lá. Constanza exige não ser ameaçada como se fosse a tonta da Natália e manda a sobrinha devolver tudo o que ganhou se for embora. Andrea fica quietinha, lembrando que depende da bruxa. Constanza conta que Salma estava comentando o que já sabem do relacionamento de Natália com o favelado. Mário volta para a pensão e nota o quarto de Valentina aberto, além do vaso e da comida jogada no pátio. Mário dá uma olhada no quarto e grita chamando algum dos vizinhos, mas ninguém responde. Andrea se horroriza com Constanza imaginando que Natália deu para Vicente naquela viagem e aí começou a desgraça toda. Alguém toca a campainha e Andrea vai atender, correndo para os braços do pai eufórico ao vê-lo. Constanza deixa o cunhado entrar, aproveitando o assunto de Natália por estar se metendo com outro homem. Andrea fica quietinha quando a tia manda ela falar quem é. Mário liga para Soledade enquanto procura Valentina pelos quartos e conta o que viu na pensão. Soledade conta que está na casa de Vicente cuidando de Benja. Gustavo vai ver o que aconteceu. Vicente volta contando que a avó está bem, mas é melhor todos visitarem o quarto no próximo dia. Fernanda confirma que alguém precisa vigiar Margot e Natália opina que seria melhor uma mulher, se oferecendo para ficar. Natália pede que todos vão embora. Vicente fica sem palavras para agradecer. Adriano quer saber com quem Natália está namorando. Andrea acha melhor ele ir pessoalmente falar com ela, de tão absurdo que é o homem que a mãe arrumou. Adriano descobre que é justamente Vicente para quem ele vendeu a casa. Vicente conta que a avó estava tão doida que inventou um namorado. Natália imagina que foi um namorado antigo, mas Vicente sabe que ela casou novinha com o vovô e não teve mais ninguém. Natália sugere que esse tal de Eliodoro surgiu depois que ela envia o voo, mas Vicente acha que a avó é uma santa. Natália alerta que Margot é mulher, além de ser só uma mãe de família, e tem direito de amar, assim como ela ama Vicente. Mário imagina que Valentina foi levada pelo criminoso que estava atrás dela. Gustavo quer denunciar. Mário se culpa por não ter agido há tempo para salvar a menina, pois já conhecia Félix. Gustavo manda ele ligar de novo, e Mário deixa um recado na caixa postal de Valentina. Gustavo vai ver se ela foi para a oficina. Olga visita o chiqueiro que Simba mora e fica horrorizada, quase morrendo quando um rato passa nos pés dela. Simba conta que esse é o bonzinho, mas tem outro que adora morder. Ele reclama que Olga deu muito pouco dinheiro, mas ela explica que é um adiantamento para ele não sair da jogada. Simba tenta tirar uma casquinha, mas é rejeitado, e conta que viu Valentina sendo colocada num carro na frente da pensão com outro cara, e que ela fez uma cara pedindo ajuda. Olga comenta que ele é tão macho e nem ajudou, e sai daquele par dinheiro asqueroso. Valentina é jogada num quartinho num cabaré em Acapulco, e Félix vai deixá-la lá trancada para refletir. Valentina reclama, e Félix vai ter compaixão deixando ela ligar para quem quiser. Valentina pega o celular e digita a senha inocentemente, e Félix toma de volta porque era só disso que precisava. Valentina urra de ódio. Félix passa uma corrente com cadeado para trancar o quarto. A médica conta que Margot foi para o quarto normal, e no dia seguinte pode ser visitado normalmente. Vicente agradece a participação da doutora. Natália manda o amado ir dormir para voltar cedo, mas Vicente insiste que seria bom ficar para ajudar. Natália argumenta que ele pode contar para Benja que a vovó está bem, então ele aceita ir. Adriano estranha o mau gosto de Natália para homem, e se culpa por ter feito ela cair tão baixo. Andréa orienta o pai a se esforçar mais para acabar com esse namoro. Adriano quer dar dinheiro para a filha entregar para Natália, e convencê-la de ir morar em outro canto, mas Andréa comenta que a mãe se está achando a empresária do ano, e não aceita nada de ninguém. Adriano se une com a filha para arrancar Natália daquele bairro de qualquer jeito. Cláudio volta para casa bêbado. Sol acende a luz, e ele pensa que era Tereza que flagrou tudo. Tereza chega logo depois, e ele briga com ela por chegar tarde em casa. Regina e Fernanda sobem para buscar as coisas de Natália. Tereza conta que Margot está no hospital. Cláudio lamenta que estava trabalhando e não pôde ajudar. Soledade manda ela olhar Benjamim, e vai embora porque parece que roubaram a pensão. Cláudio reclama que a esposa não avisou nada, como se ele avisasse, né? Uma cafetina chamada Macorina organiza as prostitutas no cabaré de Acapulco, e fica feliz ao ver que Félix voltou. Félix elogia que ela cuidou bem do lugar enquanto ele estava fora. Macorina relembra que ele demorou demais atrás daquela magrela que nem serve para o serviço, mas Félix manda ela educar a menina direitinho. Macorina alerta que não é boa essa obsessão que ele tem com Valentina, mas ele ignora e vai ligar para alguém. Mário liga para o telefone de Valentina, mas Félix não atende. Sol se angustia com o sumiço. Gustavo volta para a pensão sem achar Valentina e chama Mário para ir na delegacia. Olga aparece e Soledade conta que sequestraram Valentina. Olga acha que ela deve estar com o primo que estava procurando por ela. Mário conta que Félix não é primo nenhum e sim um bandido. Olga fica quietinha, percebendo a canalice que fez. Vicente volta para casa e nota que Regina está olhando de canto para ele. Vicente sabe que ela está incomodada e pergunta se o namoro da mãe é tão ruim assim. Regina explica que gosta dele, mas não pode lidar com a perda da família perfeita que tinha e custa acreditar no amor verdadeiro agora. Valentina escuta alguém abrindo a porta e pega um tijolo para atacar, mas Félix consegue arruinar o plano e a joga na cama na ponta da faca exigindo saber quando ela conheceu Mário. Ela conta que foi morar na pensão e Félix imagina que ele quis roubar a mulher dele. Valentina grita que não é de ninguém, mas Félix viu que ela salvou o número de Mário como meu boneco e revela que já bateu nele a mando de outra pessoa por se meter com a mulher alheia. Valentina jura que Mário vai resgatá-la e Félix vai esperar, só para poder matá-lo com as próprias mãos. Vicente pensa que Regina tem preconceito por ele não ter nível, mas ela esclarece que isso não tem nada a ver e se emociona porque ele cuida muito bem de Benjamim, enquanto ela tem um pai de bosta. Vicente oferece um abraço para Ruivinha.